Ei gente, tudo bom? O vídeo de hoje já foi pedido aqui no canal e é um vídeo sobre como montar um kit de maquiagem sobre o que investir em maquiagem. Dessa vez eu trouxe uns produtos acessíveis, não são tão baratinhos mas assim, depende do que você relaciona com barato e caro. Pra mim assim, estão numa faixa média de preço mas que valem a pena e não agride a nada, assim, a pele da gente, nem nada disso, tá? Então assim, são produtos ótimos, com uma qualidade absurdamente boa, tá? E que tem um preço super acessível e que são bem mais fáceis de achar. Já tem um vídeo aqui no canal de preparação de pele com os produtinhos da Ruby Rose A Ruby Rose é uma marca onde vocês podem investir pra quem não quer gastar muito com maquiagem apesar de que agora as lojas têm aumentado um pouco o preço, né? Mas ainda assim tá valendo a pena, tá? Porque assim, não tá tão caro em relação ao que era Mas, assim, esse vídeo que eu tô fazendo hoje são com produtos que eu realmente uso que eu não fico sem eles, que se acabar eu compro outro porque eu gosto mesmo, tá? Da Ruby Rose, sobre base, corretivo, tem gente reclamando sobre dar espinhas Comigo não aconteceu, mas aí depende do seu tipo de pele e depende de produtos pra você ir testando, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem Se vocês quiserem saber quais são esses produtinhos, é só continuar assistindo Então, gente, vamos começar com a parte de pele, né? Sobre preparação de pele Os produtinhos sobre base, pó, corretivo Quais são esses produtos que valem a pena Lembrando que, independente de maquiagem barata ou maquiagem cara O importante é você cuidar da sua pele antes da maquiagem Eu vou trazer um vídeo onde eu mostro os produtinhos que eu uso E uso em clientes também, tá? Pra cuidados com a pele, que é essencial, isso é importante Não tem como fugir disso Mas aí, nesses cuidados com a pele A gente tem que ver quais são os produtos que são melhores pra gente Que não agride a pele da gente, não causa acne, espinha, oleosidade Nem nada disso, tá bom? Então vamos lá O primeiro produtinho que eu vou mostrar pra vocês é a base E a base... Mentira, gente Não é base, não É um primer Na verdade, esse daqui não é um primer É um blur da L'Oreal Que é esse daqui Que vocês já estão cansados, assim, de ver aqui no canal Que ele cobre muito bem os poros Ele deixa a pele super lisinha Diminui, assim, instantaneamente os poros Eles desaparecem E deixa a pele super aveludada Lembrando que Esse produtinho deu certo pra minha pele Pode dar certo pra você também Mas aí é bom você procurar um primer também Que satisfaça você Porque tem gente que não se dá com os produtos que eu gosto Então, assim, depende muito de pele pra pele Principalmente produtos de pele Que geralmente Pra uma pele pra outra Assim, diferencia muito E às vezes o que dá certo pra você Não dá certo pra mim Ou vice-versa, tá? Mas esse daqui é um alisador instantâneo Que eu com certeza indico pra vocês Que ele é maravilhoso E ele custa numa faixa de 30 a 40 reais É um preço médio bacana Por ser um produto muito bom E ele, assim, vem bastante produto aqui Eu usei o meu O primeiro que eu comprei Ele durou, se eu não me engano, um ano Um ano e pouquinho Então, assim, dura bastante Eu me maquio bastante Então, esse produtinho com certeza Eu indico aqui pra vocês, tá bom? E vocês encontram nas lojas americanas Em farmácia É bem facinho de achar, tá bom? O próximo produtinho é essa base Aqui da Paiô Que é uma base maravilhosa Ela é uma base mate Livre de óleo HD, longa duração Alta cobertura Toxic, alta definição E cobre manchas Ela é pra pele mista e oleosa, tá? Então, assim, o problema dessa base É que eu acho, assim, que não tem muitas cores Mas as cores que tem dela São cores, assim, que eu acho que vai com bastante tom de pele Assim, pelo menos pra gente que é brasileira Então, assim, é um produtinho hipoalergênico Então, não vai agredir sua pele Pelo contrário, não vai te irritar nem nada disso Tem uma cobertura Hoje eu tô usando ela Tem uma cobertura de média pra alta Você pode ir aplicando camadas E o bom dela é que ela fica com um toque bem sequinho mesmo E você não sente que você tá de base Então, com certeza, essa é uma base muito boa Que você pode investir E ela vem 30ml Ela é de pump Assim, ó E a minha é na cor médio, tá? E ela custa, em média, 30 reais O que é ótimo pra uma base, tá? Super vale a pena mesmo Agora vamos pra parte de corretivo Com certeza eu vou indicar esse daqui pra vocês Da Tracta Tá? Ah, gente Paiô Geralmente vocês vão encontrar Na Renner Em farmácia Lojinha de cosméticos É muito fácil de achar Paiô, tá? Agora Tracta Esse corretinho Eu vou aqui da Tracta Eu sou apaixonada por ele Eu amo muito Ele é efeito mate O meu é na cor mate médio Então, assim Vem bastante produtinho aqui Ele É assim, ó Em aplicador de gloss Tem a cobertura alta Fica super sequinho Eu sou apaixonada por ele Um que parece bastante com ele É o da Natura Aquarela Que também é uma opção de corretivo Muito bom pra vocês também E esse corretivo aqui Varia de loja pra loja De 20 a 30 reais É um produto que super vale a pena mesmo, tá? De pó Eu vou mostrar pra vocês com certeza O pó da Vult Esse daqui, ó O meu é na cor 04 E ele é um pó assim Que eu acho que ele tem uma cobertura média pra alta também Depende da quantidade que você usar Ele é super bom Eu uso ele Apesar de eu não ter manchinhas no rosto Nem muito problema com pele Eu passo um corretivo E passo ele por cima do corretivo no rosto todo E dura o dia inteiro Ele tem a durabilidade maravilhosa E com certeza ele é um produto que vale a pena demais Esse é outro produto que varia de 25 a 29 reais, tá bom? E com certeza ele é um produto que vale muito a pena Outro produtinho que eu vou mostrar pra vocês Já é um 2 em 1, né? Que é esse daqui, ó Esse é o blush e contorno da Oceane Que ele vem uma partezinha marronzinha pra contorno E a parte mais... E a outra parte de blush Esse blush aqui Ele já é um pouquinho mais coral Alaranjadinho, gente Que vai, assim, com muitos tons de pele Que fica super bonito Tem dele em outras opções também Em outras cores, tá? Esse daqui é blush, brown e orange Não sei falar inglês, gente Mas ele é muito bom E ele, se não me engano, custa em média 30 reais É um produto que eu gosto muito E uso muito mesmo Dura muito na pele Eu gosto demais, tá bom? De iluminador Iluminador, gente É assim... Ele tem muitos baratinhos por aí Mas que às vezes não dá aquele efeito pauleira Que a gente gosta Porque eu acho assim Quando você quer um iluminador Você quer iluminar, né? Então, assim, o que eu venho mostrar pra vocês hoje Esse aqui é da Ruby Rose Esse daqui, na verdade, é o blush mosaico E... Ele é na cor 01 Que eu acho que vale muito a pena Gente, ele é idêntico ao Soft and Gentle, tá? Ele brilha bastante Pelo menos, assim, pra finalidade que a gente quer Que é iluminar Ele super vale a pena E ele custa, em média, 7 a 10 reais Com certeza, assim Muito bom, tá? Pra quem é aqui de Vila Velha É... Vocês vão encontrar produtinhos da Ruby Rose Luizance Fenza É... Na Tulipa Acessórios na Glória Na Dubai na Glória No Espaço das Marias na Glória Na The Best, tá bom? E... Eu acho que é essas aí que tem os produtinhos da Ruby Rose Se eu lembrar mais de alguma loja Eu falo com vocês Mas é assim Tudo uma próxima uma da outra Que fica bem facinho de achar, tá? Agora vamos pra parte de olhos Vamos, assim, de paletinhas Eu tenho duas paletinhas aqui pra mostrar pra vocês Tá? Que são da Ruby Rose Que é essa daqui, ó Que é a Nude Ela vem nesses tonzinhos aqui, ó Bem neutros Que eu acho que, assim, vale super a pena E paleta neutra Você sabe que se você comprar Você vai usar, né? Paleta colorida Geralmente é pra quem gosta Mais de sombra, colorida e tudo mais Mas neutro Vai, assim, em qualquer lugar Você vai usar muito Essa daqui Ela é inspirada na Naked 2 Da Urban Decay Vou vir trazendo Vou vir trazendo Vou trazer um vídeo pra vocês Comparando as duas Pra ver se realmente são iguais Se tem a durabilidade Uma igual a outra Porque cor, gente São assim Idênticas nas cores, tá? Essa daqui E tem essa daqui também, ó A Blush de Nude Que ela já é inspirada na Naked 3 Mas eu não tenho a 3, né, gente? Só tenho uma Porque, né? Gente, não tá rica E ela, assim, ó Também são tons mais neutros E vem com um fixador de sombras aqui, tá? E ela já é mais puxando Pro tons rosadinhos e tal Eu sei que a Ruby Rose Eu acho que ela tem uns sete modelos de paleta Então aí tem sombras um pouco mais opacas Um pouco mais escuras Aí vai de você encontrar Que você mais gostar Essas paletinhas Elas estão variando de 15 a 25 reais Aí elas você também, assim Vai encontrar nessas lojinhas aqui na Glória, tá bom? E se vocês não forem daqui de Vila Velha For Campo Grande, outro lugar É bem facinho de achar Ruby Rose principalmente É mais fácil de você achar Em lojinhas de utilidade De chinês Que, assim, é muito mais fácil de achar Do que lojinha de cosméticos mesmo, tá? Então, assim As paletinhas da Ruby Rose Tem uma pigmentação muito boa Durabilidade boa também E, assim, você não vai se arrepender E tem vários modelinhos aí Pra você poder escolher, tá bom? É... Uma coisa que eu pulei, gente Mas, assim Não deve pular jamais É sobre sobrancelha Eu... Quando eu descobri esse quartetinho aqui da Dylos Eu fiquei, assim, apaixonada Eu só uso ele agora Larguei o meu da Ruby Rose Da Contenho Grama A sombra da MAC Que eu fazia minha sobrancelha Agora eu só uso ele E sou apaixonada Ele vem com uma sombra Aqui, ó Pra vocês verem que eu não tô mentindo, né, gente? Que eu uso muito Ele vem com esse marronzinho mais clarinho Um marrom mais escuro Um fixador E uma sombra iluminadora Que aí pra você iluminar Abaixo da sobrancelha, tá? Pra quem tem a sobrancelha falhada Que nem eu Ele é super pigmentado E, assim, gente Maravilhoso Só tenho que falar coisas boas dele E ele custa entre 20 a 25 reais, tá? E eles, você... Assim, Dylos Vocês já acham em lojinhas de cosméticos E tudo mais Aí vamos para olhos de novo, né? De sombra foi aquilo ali De lápis de olho Eu tenho dois pra mostrar pra vocês Um é da Ruby Rose E um é da Quem Disse Berenice Vou colocar aqui, ó Na mão pra vocês verem Esse daqui é o da Quem Disse Berenice Ó, vamos ver se Vocês conseguem enxergar E esse aqui Da Ruby Rose Ó Gente, assim Os dois pra mim Tem a durabilidade muito boa São mega pretinhos O da Ruby Rose Ainda consegue ser mais preto Que o da Quem Disse Berenice Tem a durabilidade boa São produtos mais acessíveis O da Quem Disse Berenice Eu acho que ele tá em torno de 18 a 20 Alguma coisa E o da Quem Disse... E da Ruby Rose Gente, vocês encontram ele Por até 3 reais, tá? Então, assim Vale muito a pena E ele é um lápis que Nem mim, pelo menos Não ficou escorrendo Não tive problema em ficar Ele meio que apagando Saindo ao longo do dia Ele dura muito Pelo menos no meu olho E é um lápis que vale muito a pena E geralmente, assim As pessoas gostam muito De lápis de olho, né? Então, vale muito a pena Qualquer um dos dois, assim Se não achar o da Ruby Rose Tem o da Quem Disse Berenice Ou quem não achar Da Quem Disse Berenice Tem o da Ruby Rose Pelo menos Esses são os lápis que eu gosto Tá, gente? Porque, assim Já comprei os baratinhos Mas que não gostei Não achei que fosse tão pretinho E que fosse tão bom assim Tá? Pra agora De delineador Delineador Eu vou mostrar isso aqui pra vocês Líquido da Vult Pra mim, ele é, assim Super pretinho Ele é fosco Ele promete aqui Ser longa duração Ele é bem pretinho Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem Super preto Ó Dura bastante Nos olhos mesmo Tá? E ele custa Em média De 20 a 20 Alguma coisa Também Ele Vult é mais fácil De achar em lojinha De cosméticos Também E ele é um delineador Que vale super a pena O delineador Que eu usei Hoje Nessa maquiagem É a primeira vez Que eu tô usando ele É o da Vivay E assim Pra mim Ele não A princípio Quando a gente coloca no olho Ele é bem pretinho Mas assim Parece que ele vai saindo Aos pouquinhos Vai ficando um pouquinho Mais claro Tá? E ele não é um delineador Que seca Ele é em gel Mas assim Tô testando ele ainda Pra ver Ter uma opinião formada Um que eu tô procurando É o da Louis Ance Que já vi resenhas Que ele é bom Mas eu quero testar Pra ver se ele é bom mesmo Tá? Agora Pra finalizar Os olhos Eu vou mostrar pra vocês Duas máscaras de cílios Tá? Essa primeira aqui É da Quem disse Berenice Ela é a Divina Ela tem um aplicadorzinho Assim Com as cerdas Mais curtinhas Hoje eu usei ela Nos cílios Eu acho que ela dá Um efeito muito bonito Nos cílios Eu acho que ela levanta Ela curva Ela dá volume Alonga Faz tudo Gente Eu amo essa máscara E acho que vale Super a pena E ela custa R$35,90 E outro Que eu tenho Pra mostrar pra vocês Que é o meu favorito Da vida Sempre É o Turbo 5.0 Da Eudora Que é esse aqui Ele também E... Ou se não Por revendedora Em revista Em revista Em revista Então Aí fica mais fácil De achar Da Eudora E pra finalizar E pra finalizar R$37,00 E ele dura Que vai ficar Pra todos Pra todos os gostos Que aí Eu realmente gosto Que eu realmente gosto Que duram e que valem a pena Mesmo Então é isso Um beijo E se você gostou Desse vídeo Não se esquece De deixar seu joinha De se inscrever no canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo